Estão abertas as inscrições para o vestibular da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, aqui de Pontes e Lacerda. As inscrições abriram-se no dia 17 de janeiro e se estenderão até o dia 15 de fevereiro deste ano. O coordenador do curso, Amazelio dos Santos Vaz, explicou em mais detalhes como funcionará o processo. Então, agora para o 2017-1, nós vamos ter a participação novamente das três instituições de ensino superior, que vai estar ofertando seus cursos aqui no Polo de Pontes e Lacerda. E o que está aberto no momento são os cursos do IFMT. Então, já está aberto, se encontra aberto para toda a comunidade, os cursos de licenciatura em Química, licenciatura em Matemática e Tecnologia em Sistemas para a Internet. Uma grande oportunidade para poder se profissionalizar, né? Sim, nós estamos aí fazendo a divulgação aqui em Pontes e Lacerda, nos municípios vizinhos, e chamando aí a população para se inscrever e participar do vestibular do IF. E quais os locais que a população pode fazer as inscrições? Então, na verdade, o candidato interessado, ele pode fazer a inscrição no próprio sistema, ele vai consultar o edital, vai entrar no site selecão.ifmt.edu.br e efetivar a sua inscrição, em qualquer um dos três cursos. O período da inscrição, ele vai de 17 até o dia 15 de fevereiro. Nesse período, o candidato pode estar acessando o sistema e, em caso de dúvida, aqui nós estamos à disposição para atender os interessados, no período matutino e vespertino. Temos o laboratório de informática, caso tenha dificuldade com a internet, pode estar nos procurando que a gente vai fazer a inscrição do candidato. Além do vestibular para os cursos de licenciaturas em matemática, química e tecnologias em sistemas para a internet, a UAB traz em 2017 novidades, com especializações em áreas específicas de ensino. Em relação às especializações, os editais estarão à disposição também da comunidade a partir da semana que vem. Teremos seis cursos de pós-graduação de instituições diferentes. Pelo IEF, nós vamos ter o curso de gestão pública, vamos ter o curso de especialização em química e redes de computadores. Uma vez que já oferecemos o curso de química e de sistema, então agora tem o curso de especialização para ajudar na profissionalização dos candidatos que já cursaram química. Ainda sobre o vestibular, é um curso totalmente estruturado aqui no Ponce Lacerda. Com certeza, é um curso que já acontece aqui em Ponce Lacerda desde 2007. Já temos vários profissionais atuando no mercado de trabalho. Temos profissionais na Unemática, no IEFMT, pessoas que realmente passaram por aqui e fizeram a diferença. Tchau. Tchau.